Que não diz, ainda há esperança Fala gente, eu sou o Elson Gonçalves, bem-vindos ao WG Gospel E hoje vamos de reação, Kaique Melo Só aqui vocês ficarão por dentro de todos os cantões evangélicos que o Brasil tem que conhecer É mesmo, é? Só aqui no WG Gospel E comentem aí, fiquem à vontade, tá bom? Porque aqui a gente vai trazer vários cantores que vocês pedirem Então vamos aqui de reação, Kaique Melo, Ávore Cortada Microfone de ouro Nossa, já começou bem Tecladinho está fazendo harmonia, muito bom É um garoto Ela começou bem, cenário bem arrumado, gostei Chega alguém e diz Acabou a história que... Gostei da versão deles, gostei da versão Mas ainda bem Que a resposta vem do céu Muito bom E a última palavra Lembrei agora do Paulo Neto Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz A postura é excelente, olhando para a câmera no tempo certo Gostei A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Estou tentando bem, é o cheiro das águas E se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Que Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Muito bom E a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém de só restou raiz Mas Deus diz Teve daí E amor restitui E ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a partir E vai começar a partir Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Perfeito Até tinha estrutura Até tinha estrutura Mas veio a morrer E me lembrava Muito bom mesmo E essa promessa Me dizia E mantendo ali O padrão Me garantia Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Para a árvore cortada Para a árvore cortada Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra Na terra sua raiz Ouça o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus Que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus minha vida restaura Você foi uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus tua vida restaura Caique melo Ávore cortada Gente, não conhecia Esse garoto Cara, que postura excelente Me lembrou o Paulo Neto Comente, né? Comente e compartilhe Que é muito importante E até a próxima Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas eu amo Tchau 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 Tchau